Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo, hoje vou aqui num carro diferente e mais uma vez aqui com o meu amigo Gil. Pá, vocês não sabem, mas este meu amigo Gil é dos gajos que mais me ajudam nas filmagens. Ele está aí atrás das câmaras a filmar-me a passar, está ali a filmar a passar, ou nos takes de fora, ou nos takes tem que segurar a ventosa no tejadilho, ele vai pendurar. Resumindo, este meu amigo Gil é o gajo que mais me ajuda, também este ao fim de semana também não faz nenhum portanto em tempo para me ajudar. É o gajo que mais me ajuda e a forma que eu tenho de compensar essa ajuda é, ora vamos jantar aqui, ou vamos jantar ali, ou vamos jantar à casa dele e eu levo uma boa vinhaça, mas resumindo, a cá por eu, não consegui ficar fitness à pala desses jantares e almoços. E hoje, mais uma vez, o meu amigo Gil vai-me ajudar a filmar em Lisboa, mas desta vez levaste-te com o truque, meu. Não me vais ajudar a filmar carro nenhum. É trem. Não, hoje vamos filmar a tua carrinha, vamos fazer... Outra vez? Não, 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 desta vez é, devinhas dizer que precisavas de fazer a revisão, não era? É. Aliás, isto está aqui só a apitar, pim, 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 então vamos fazer a revisão à tua carrinha, ofereço eu. É ofereço eu, sim, óleozinho, filtros... Ah, mas não vamos gravar um carro. Vamos gravar este carro a fazer revisão. Não precisavas de revisão? Não precisa. Então, o Ior, o Ior oferece, oferece a revisão ao amigo Gil. Olha. Já chega de jantares, pior, não consigo perder a bochinha, a bochinha, já não consigo perder com tanta vinhaça e tanto jantar. Então agora, a gente vai... Então já me enganaste. Assim, mas não te preocupes, ficas a ganhar. Não vais trabalhar... Eu não vou trabalhar. Ainda vais receber um brindezinho. É um, pá, é uma forma de eu agradecer a tua ajuda, a tua ajuda, nas filmagens. E ainda andares pendurado nas malas dos carros a filmar. A dama nana com os andamos em carros do aço. Já. Agora, vamos ali à autopartes. Eles não fazem revisões, mas eu tenho acordado com eles fazer sempre aos meus carros e filmar e tal. Desta vez marquei, não para um carro meu, mas para o carro do meu amigo Gil. Fiquem por aí. Vamos filmar aqui a manutenção com óleo do aço, que isto agora está do aço. Está com uma chipadela. Vocês já viram aí o vídeo da chipadela. E vamos dar uma revisão zorra aqui. Óleos, filtros, líquido refrigerante, e tudo, amigo. Vai ficar ali pronto para dar lume. Vá, malta, fica por aí. Vamos já revisionar aqui a carrinha do meu amigo Cameraman. Já, já. Mas vocês ficaram a pensar assim, ah, este gajo nem deu um puxezinho na carrinha chipada para a gente ver aquela burra a desenvolver. Gil, damos-lhe uma sapatada? Então, vamos só filmar aqui o quadrante, só para vocês sentirem o furgão, como é que ficou a puxar. Vamos pescar os teus filtros, Gil. E os teus óleos. Pois é, pois é, pois é. Olha a bomba, olha a bomba. Olha aqui a tomba. Isso, bem, isto já está cheio de cupons, maluco. Já está cheio de cupons, mano. Olha para isto. Já vai no cupão... Vai no cupão o quê? 3.500 e qualquer coisa. Ai... Vai no cupão 3.500. A ti não te vais sair. Exato. Não. Não, eu não posso participar. Eu tenho muitos cupons, tenho é que dar à malta, mas não te dou a ti. Se não, ainda te sai a ti e depois levo para os homens. Ah, saiu um amigo. Olha, temos aqui já o material para o homem. Olha, o que é que temos aqui? O que é que vamos meter? O que é que vamos meter no carro do homem? O teu carro leva de origem ao lado da Opel. Pá, 5.30 com a Norma Dexus 2. Pá, a gente achámos melhor fazer aqui um pequeno upgrade. Temos aqui o Petronas. Se é bom para a Mercedes, também é bom para a Opel. E uma vez com 1.275 cv, pá, precisa assim de um power extra. Vamos meter aqui um pinto. Não, diz lá a verdade. Não é nada de 1.200. Mas, irmão, tu não me podes dizer que isto é um canal de pessoas sérias que andam... Não, isto é o meu. Ah, é o teu? Este é o meu. Ah, então aqui vão 2.000 tour com quase 300 cv. Pronto, assim estava... Olha ele já a rir. Não, não, não. No canal só carros... No teu é para meninos. Não é para machos. Não é para machos. Vamos meter aqui um Petronas Sintium 5000, full sintético 5.30. Vamos meter... Temos aqui 6 litros. Porque o teu carro leva 5.6 ou 5.7. O primeiro foi o que eu estive a ver no manual do carro. Portanto, vai levar com a Opel da Mercedes da AMG. Agora fica com mais cabal. Olha, vai ficar com mais cabal. Bom, então se tinha 280 e qualquer coisa, mais 10. Estão mais 10 cv. É, a tens a comprar agora. Mais 10. A hora é tudo a comprar na verdade. 10 cv. 8 cv de 5 litros e 2 cv de 5 litros. Se meteres a mais, dá bônus. Quanto mais volem meteres, mais cv de dá. Fica no power. Filtros. Vamos meter o Wix. Cá temos. Temos aqui o famoso filtro de óleo. Famoso, hein? Sim, porque não é todos os dias que a gente mexe subir num carro com 120 cv. Mais IVA. Portanto, temos aqui o filtro de óleo da Wix com a borrachinha. Só temos 3 filtros porquê? Temos o filtro de pólen e o filtro de ar. Isto tem um filtro de ar muito grande. Ele deve ter um respiro. Que ele é um motor como deve ser, irmão. Claro, ele deve ter um respiro um bocado grande, hein? Isto tem um filtro de ar. Olha para isso. Ah, e tem aqui uma redezinha. Ok. Ah, é um desafio. Um quiz aí para casa. Para que é que serve esta rede no filtro? Vá lá. Acabem os comentários aí no canal do Yuri. Para que é que serve esta rede? Vai, depois eu respondo. Filtro de ar. Aqui a tirazinha de cera, eu já disse. Mas agora quero saber para que é que serve aqui esta rede. E posso dar uma dica. Isto é utilizado nos carros com turbo. Com turbo. Bom, vamos deixar de tomar safiado. E vamos trabalhar. Vamos trabalhar. É isto que era isto que precisámos? É mesmo isto. Óbvio. Filtros. E tínhamos esquecido ali em cima do anticorps. Eles é que não se esqueci de que eu tenho que ter um motuzo voado. Fale voado. Fazia fácil? É para o meu pai. É para o meu pai? Faz 10 cabalos. Faz 10 cabalos. Não, mas estávamos aqui a precisar já da revisão. Já estava a queixar há muito tempo. Então, vamos fazer. Não, ele vai fazer. Peraí, peraí, peraí. Falta as coisas. Peraí, 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 peraí. Depois vocês fazem o filme. Eu segui o curso para vizinho ao curso. Já vai. Vamos ao trabalhar que já saiu. Não, agora ele vai trabalhar e a gente vamos só ver. Só ver. Agora, Gil, vai sair o sangue. O sangue do motor. O pessoal também deve mudar o anticongelante com alguma frequência. Deixa chover. Deixa chover. Deixa chover. Deixa chover, ó Gil. Ó Gil. Mudar o anticongelante é super simples. Desaperta lá em cima com o motor quente ou mordo. Tiram a tampinha lá do reservatório. Abrem a torneirinha aqui embaixo. Quase todos os carros têm torneirinha. Deixam escorrer totalmente. Deixam sair tudo. E depois é só voltar a meter o parafizinho no sítio. Banhoca. Voltar a meter o parafizinho no sítio e a testar. Quando a testem, mete o carro a trabalhar ao rebantinho com a sofagem no quente aberta. Tem que ter a sofagem para o quente lá dentro e mete o motor ao rebantinho e já com o depósito cheio e depois tem que esperar ali um bocadinho para purgar. Os carros novos autopurgam. Os carros mais antigos têm um parafizinho para purgar no sítio mais alto. Nomeadamente ao pé da sofagem tem que procurar um parafizinho onde vocês vão tirar o ar. Mas por norma se encherem o vaso e deixarem o carro ao rebantinho e tiverem a sofagem no quente ligada, porque para abrir o circuito quente ali, lá dentro, ele normalmente purga sozinho. GIL, traz o OG, GIL, traz o PETRONAS. PETRONAS CINTIUM 100.000 XS 130.000 Sintetra. Não se esqueçam, no canal, vai ter uma série a explicar as diferenças entre o fogo e o Sintetra. O Sintetra, o que temos sempre inteiro. Vai para o ar o episódio da próxima entrevista. Vamos falar sobre isto. GIL, faz aqui um favor. Agradeço o seu fio que está coxo. Oh, GIL, era só ter a revisãozinha, não trabalhavas nada. Eu vinha para trabalhar. Exatamente, tu vinhas para trabalhar. Mas pronto, esta sinto-te ao lado. Agradeço o seu fio que está coxado. Já trabalha. Agora, só fazia no quente. Só fazia no quente. Temperatura no máximo, ventilação no mínimo. Para dar a... Para ele circular ali o anticongelante todo. Depois é meter tudo a nível novamente e tal. Tem que parar, meter a nível. E está a andar. E convém, quando mudam o anticongelante... Aliás, quando fazem a revisão, convém nos dias a seguir virem os níveis outra vez. Pode falhar qualquer coisa. Pode ter ficado uma coisa mal apertada. Portanto, convém virem os níveis, no dia a seguir, ou depois de fazerem 100 km ou 80 km, virem outra vez o nível do óleo. Porquê? Porque nós somos humanos. Pode falhar um garapuzo, pode falhar uma coisa qualquer. E assim estamos sempre a descansar. Bem, este está mesmo todo mamado. Completamente. Sabes o que é do aço? Do aço! Os bichos sentem aí sob pressão. Não, não. Vocês não têm noção, mas Yuri, tu estás aqui. Pesa a diferença destes dois filtros, faz favor. Pesa? Já. Já, podes crer-me. Ou seja, este pesa três vezes mais que este. Mas na boa, meu. Olha, deixa eu lá filmar aqui fora. Ok. Porquê que isto acontece? Porque o meu está cheio de isto. Todo marado. E por isso está completamente pesado. Agora, vamos trocá-lo. Ele tem aqui uma setinha. Que indica o fluxo do ar. Já mora lá o novo. Já lá está. Já fizemos aqui a revisão ao carro do meu amigo Gil. Óleo. Filtro de óleo. Filtro de habitáculo. Parecia um mata-moscas. Sim, mesmo. E o liquidozinho. Não, nunca foi mudado. Não, nunca devia ter sido mudado. E o liquidozinho, refrigerante, motul. Já está aqui pronto para mais 10 mil. É pá. 10 mil do ar-se. 10 mil do ar-se. Não era preciso. Também é assim. Pá, tu. Eu já te disse. E essas coisas. Eu já te disse. Tu ajudas. Eu já... Mas já chega de jantares. Já não há mais jantares. Eu fico gordo outra vez. Então, uma maneira minha de retribuir aqui à ajuda do meu amigo Gil. Foi uma revisãozinha à patrão. Ah, patrão. À patrãozinho. E já vai mandar velas. Sim, não tínhamos velas porque só se lembrámos à última hora. E este motor como não é assim muito comum, foi lixado a arranjar velas. Depois, quando as velas chegarem, a gente depois muda para aí num lado. Num lado de pó. Vamos vermos nós. A vela na cabeça. Bem, espero que tenham curtido aqui de uma surpresa que eu fiz. Uma surpresa em tom de perenda aqui em forma de pagamento do meu amigo Gil. Ele me ajudara. Não preciso pagar. Ah pá, mas fica bem. Fica bem. Que ajudas-me bastante e tempo é dinheiro. Malta, fiquem bem. Um grande abraço. Subscrevam, partilhem e deixem aí um grande gás aí nos comentários. Gás! Bora, vamos lá chucalhar a tomba. Pá, o pessoal do teu canal estava só queixar que depois ficava tudo chucalhar a tomba. A gente vai chucalhar a tomba também. Chucalhar a tomba. Mais uma vez. Peraí, peraí, peraí. Está do meu, pá. Está do meu. Aquele é o cupom vencedor. É, o teu, o teu e os meus não andavam cá para lá dentro. Pois aí é pessoal, no regulamento diz que o pessoal da Alta Parts e seus intervenientes e familiares não podem participar. Olha, mas os meus cupons a gente entrega-los. Se os teus cupons são teus. A malta, a malta. A malta, a malta. A malta, a malta. Tens depois quando entregar o cupom, recolher o meu número de telefone da pessoa. Para que nós ponhamos não isto. Sim, 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 sim. Porque eles estão afetos depois à tua faturação. À minha faturação. À tua faturação. É, seria o meu cupom que eles é que ganham. É, tá bom. É assim, é assim. Até já.